Preta Falo o que você sente por mim Preta, fala pra mim Falo o que você sente por mim Será que vou? Será que você me quer? Será que você vai ser a minha mulher? Será que vou? Será que você me quer? Será que você vai ser a minha mulher? Oh, preta, preta, fala pra mim Falo o que você sente por mim Oi, 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 oi Diga o que será para cundar, cundê, cundá Quando o seu corpo no meu se encontrar Bateu legal, bateu forte a capoeira Pintou, pirou, varreu minha cabeça Bateu legal, bateu forte a capoeira Pintou, pirou, varreu minha cabeça Oh, preta, uh, ha Preta, fala pra mim Falo o que você sente por mim Oi, 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 oi Preta, fala pra mim Falo o que você sente por mim Será que vou? Será que você me quer? Será que você vai ser a minha mulher? Será que vou? Será que você me quer? Será que você vai ser a minha mulher? Oh, preta, preta, fala pra mim Falo o que você sente por mim Oi, 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 oi Diga o que será para cundê, cundá Quando seu corpo no meu se encontrar Bateu legal, bateu forte a capoeira Pintou, pirou, virou, varreu minha cabeça Bateu legal, bateu forte a capoeira Pintou, virou, varreu minha cabeça Oh, preta, preta, fala pra mim Falo o que você sente por mim Falo o que você sente por mim Oi, 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 oi Preta, fala pra mim Falo o que você sente por mim Diga o que será para cundê, cundê, cundá Quando seu corpo no meu se encontrar